Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui no Panamá, num resort chamado Playa Bonita Resort. É Playa Bonita Resort Dreams. Muito legal, viu? E eu vou mostrar um pouquinho agora à noite como que está o nosso resort. Ele pula? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para poder limpar o paladar e tomar um cafezinho. Pessoal, olha como que é a noite aqui no resort Dreams, né? Playa Bonita. Olha como está a lua, né? Dá uma olhadinha. Olha que bonito, pessoal. Tudo aceso, tudo bem iluminado. Eu fui em alguns resorts no Nordeste e você não vê uma iluminação tão boa como essa. Olha que bonito, pessoal ali passeando na praça. Olha que coisa linda, gente. Não é fantástico? Essas flores lindíssimas. Olha isso, que bonito, né? Agora estou indo lá no restaurante, pessoal. Olha que coisa linda, né? Não é muito bonito? Olha o avião lá, ó. Deve ser a Copa indo embora para o Brasil. Olha lá. Olha essa iluminação, gente. Eu estou encantado, viu, gente? Estou indo embora. É só um dia. Aqui é o espaço para criança, ó. Olha lá. Está vendo? Muito legal. Vou mostrar para vocês como que é a noite aqui. Olá. 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 Vocês viram, gente? Olá. Fala olá. Todo mundo já sabe que é olá. Tudo bom? Então, não tem erro. Nosso portunhol vai que é uma beleza. Deixa eu mostrar para vocês a escada, ó. Está vendo? Que coisa bonita. Aqui é a recepção, gente. Olha que coisa linda. A recepção. Olha isso. Né? Muito bonito, né? Olá. Beleza? Olha o restaurante, pessoal. Restaurante chique. Ó. Portão. Porto Ano. Ah! Um... Em... Uh! Um... Ah! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto